Música Eu queria chamar uma outra participação aqui O Alexandre tá aí? Quem que é o Alexandre Barroso do Santos? Tá por aí? Alexandre, cola aqui Alexandre Alexandre Barroso, cola aí Chega aí Mais um amigo fazer uma participação aqui Ei, ei, toca, você vai cantar com a gente Eu vou cantar Vou cantar essa linda mulher aqui, Agatha Que, bom, depois de algum tempo de relacionamento aí Vem aqui no meio do show das pessoas que a gente gosta bastante Pra pedir em casamento Fala não, fala não Parabéns Ela não falou sim ainda Tem que falar, peraí, microfone, microfone Discurso, discurso Vai lá, tem que falar sim, peraí, falta um sim ali Ah, gata casusa Quer casar comigo? Ae, o que eu acho! Ae, o que eu acho! Então essa música aqui vai pra vocês Fica aí no palco A gente fica muito feliz Quando alguém fica feliz junto com a nossa música É por isso que a gente faz música É pra ter sentimento, é pra ter amor, tudo Então parabéns ao casal Obrigado por ter escolhido o nosso show Pra fazer isso Os dois somos casados Muito bem casados Não a gente, tá? Não eu conheço Não, eu vou explicar Não teria problema nenhum também Porque você seria um homem de sorte Mas tudo bem Volta o clima, tá? O maior clima aí Porra Valdivar Pra você Às vezes é diferente Não é fácil esconder Eu grito, mas não Isso é pra você Eu jogo a sorte E não volto pra ver Com medo Com medo As vezes é diferente Não é fácil esconder Há tantas mãos no chão Mas falta você Te vejo, amor Meu mundo parou Te vejo ao chão Não é fácil esconder Não é fácil esconder Com medo Com medo Com medo Com medo Não é fácil esconder Não é fácil esconder Não é fácil esconder Com medo Com medo Com medo E não é began Com medo Com medo Não é fácil esconder Obrigado, gente!